O poder da misericórdia divina versus a força da justiça e da retidão. Como cada um influencia o universo? Preparados? Então simbora! Olá, meus irmãos de Urântia. Hoje vamos nos aventurar no documento 2 do livro de Urântia, respondendo 24 perguntas sobre esse documento que farão vocês entenderem um pouco melhor sobre a natureza de Deus. E tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Por que é importante para nós entendermos as características da natureza divina? Entender as características da natureza divina nos ajuda a ter uma visão mais clara sobre quem é Deus e como Ele age. Isso se torna útil quando olhamos para os ensinamentos e a vida de Micael de Nébado, também conhecido como Jesus, que mostrou como Deus age como um Pai espiritual. Quando nós nos enxergamos como filhos desse Criador, começamos a apreciar mais a sua presença e guiamento em nossa vida. Agora vamos para a pergunta número 2. Qual é a melhor forma de estudar e entender a natureza de Deus? A melhor maneira de entender a natureza de Deus é observando a vida e os ensinamentos de Jesus. Através dele, conseguimos ver a expressão mais clara do amor divino e da justiça. Jesus em sua vida na Terra mostrou que Deus se relaciona conosco como um Pai se relaciona com seus filhos, oferecendo-nos um modelo para compreender a natureza divina em termos que nós podemos entender. Agora vamos para a pergunta de número 3. Por que a tarefa de expandir o conceito humano de Deus é tão desafiadora? A tarefa de expandir o conceito humano de Deus é desafiadora porque a mente mortal tem limitações, tanto em termos de linguagem quanto na capacidade de entender conceitos complexos e espirituais. Além disso, a linguagem humana para compreensão e ilustração é limitada, o que dificulta a expressão dos valores divinos de uma forma que todos possam entender. Contudo, com a ajuda do ajustador do pensamento e pelo espírito da verdade, as pessoas são capazes de ampliar seu entendimento sobre Deus, apesar das limitações humanas. Agora vamos para a pergunta número 4. Como a luz ofuscante da presença do Pai afeta suas criaturas mais simples, como nós, seres humanos? A luz brilhante da presença do Pai é tão intensa para os humanos, incluindo também outros seres de nível inferior, que parece que ele mora numa escuridão bem fechada. Isso significa que Deus é tão grande e sua essência é tão poderosa que fica difícil para os humanos entenderem ou até mesmo ver em sua verdadeira forma. É como se ele estivesse num lugar que nós não conseguíssemos alcançar ou compreender completamente por causa das nossas limitações. Agora vamos para a pergunta de número 5. Qual é o papel dos filhos de Deus no paraíso e como eles ajudam a diminuir a distância entre Deus e as criaturas materiais? Os filhos de Deus no paraíso têm um papel muito especial. Eles ajudam a reduzir a distância entre Deus e as criaturas materiais ao participarem da natureza física e espiritual das raças planetárias, tornando-se um como nós. Um exemplo disso é quando Mikael de Nebadon, conhecido como Jesus, veio à Terra vivendo como um humano e mostrando o amor de Deus de forma direta. Eles facilitam a comunicação e entendimento entre Deus e nós, ajudando-o a transmitir seus ensinamentos e amor. Agora vamos para a pergunta de número 6. Como o Pai Universal consegue manter sua infinitude e eternidade enquanto se comunica com criaturas finitas? O Pai Universal mantém sua infinitude e eternidade enquanto se comunica com as criaturas finitas através de várias formas, como enviar os filhos de Deus para viver entre nós e os ajustadores do pensamento para nos guiar e inspirar. Ele faz isso sem perder sua essência divina, modificando sua infinitude de formas que possam ser mais próximas e entendidas por nós, sem diminuir sua realidade. Deus encontra maneiras de se aproximar de nós, mesmo sendo infinito e eterno, mostrando seu amor e cuidado constante. Agora a pergunta de número 7. Como os antigos profetas entenderam a natureza de Deus e qual a importância desse entendimento para o conceito da sua presença no universo? Os antigos profetas já sabiam que Deus tem uma natureza que não começa e nem termina, como um círculo que gira sem parar. Eles viram que Deus está sempre nu agora, com todo o seu poder e grandeza que nunca acabam. Isso mostra que Deus não só existe em todo lugar no universo, mas também que Ele é a fonte da vida eterna. Eles entenderam que Deus não muda e sempre faz o que prometeu, o que ajuda a gente a entender melhor como Ele age no universo. Essa ideia é muito importante porque nos ajuda a ver Deus como alguém em quem podemos confiar totalmente, porque Ele é constante e seus planos nunca mudam. Pergunta de número 8. Qual é a relação entre a perfeição de Deus e a forma como Ele age no universo, considerando que Ele não se arrepende dos seus planos? Deus tem um plano perfeito e final para tudo. E tudo o que Ele faz dura para sempre, sem precisar de mudanças ou arrependimentos. Isso significa que tudo o que Deus planeja e faz é completo e sem erros. Mesmo que mil anos pareçam nada para Ele, seu jeito de fazer as coisas é sempre perfeito e não muda. Isso nos mostra que a gente pode confiar que o universo está sendo guiado por uma mão que não erra e que tudo o que acontece faz parte de um plano maior, que é bom e justo. Pergunta de número 9. Como a experiência de imperfeição das criaturas influencia a relação delas com Deus, considerando que Ele é perfeito? Mesmo que Deus seja perfeito e não possa sentir imperfeição como a gente sente, Ele entende e participa das dificuldades de todas as criaturas que estão lutando para melhorar. Deus está sempre ligado aos corações das pessoas e ajuda todos que estão tentando fazer o certo e crescer moralmente. Isso quer dizer que, mesmo na nossa luta e imperfeição, Deus não nos abandona. Ele compreende nossas dificuldades e está sempre pronto para nos ajudar a vencer e aprender com elas. Isso faz com que a gente se sinta mais próximo de Deus e entende que Ele nos apoia em nossa jornada para sermos melhores. Agora vamos para a pergunta de número 10. Se a justiça divina é imutável, como podemos entender a noção de misericórdia temperando a justiça nas consequências das nossas ações? A noção de misericórdia temperando a justiça revela que, mesmo enfrentando as consequências diretas das nossas escolhas e ações, existe um equilíbrio entre a rigidez da justiça divina e a suavidade da misericórdia. Isso significa que, ainda que não escapemos das repercussões de nossos erros, a misericórdia divina oferece uma oportunidade para aprendermos, permitindo que nos recuperemos e prossigamos em nossa jornada de crescimento espiritual. Assim, a justiça de Deus não é apenas uma aplicação cega de leis, mas uma expressão de amor que busca nosso bem-estar, inclusive através da disciplina. Pergunta de número 11. Como o universo lida com os casos de rebelião deliberada e pecado voluntário? Nos casos de rebelião e pecado voluntário, o universo tem um mecanismo de julgamento e dissolução da existência dos indivíduos que se identificam completamente com tais atos. Esse processo envolve vários níveis de tribunais, desde o conselho planetário até os tribunais dos anciãs dos dias, e culmina com um mandado de dissolução originado nas cortes mais altas do superuniverso. A execução da sentença resulta na dissolução completa do ser, sem possibilidade de ressurreição, transformando sua identidade em como se nunca tivesse existido. Essa ação extrema é reservada para os casos de falta total de arrependimento. Pergunta de número 12. Qual é o destino dos valores espirituais experimentados por indivíduos identificados com o pecado após sua dissolução? Após a dissolução do indivíduo que se identificam completamente com o pecado, os valores espirituais experimentados por tais indivíduos não são perdidos. Se o indivíduo tiver sido residido por um ajustador do pensamento, os valores espirituais experimentados por ele sobrevivem na continuidade do ajustador. Isso indica que, enquanto a personalidade e a existência física do indivíduo são aniquiladas, os aspectos positivos espirituais de sua jornada podem ser preservados e utilizados em outros contextos dentro do vasto plano divino, contribuindo para o crescimento e evolução espiritual universais. Ou seja, mesmo que você deixe de existir, o Pai nunca te esquecerá. Lembrando que se você tiver uma dúvida sobre esse tema, deixe aqui nos comentários que eu responderei no próximo vídeo de domingo da série Urante a Responde. Pergunta número 13 O que torna possível para Deus ser sempre cheio de compaixão e misericórdia para com as suas criaturas? A misericórdia e compassividade de Deus são possíveis por causa da sua natureza inerentemente boa e do seu entendimento completo sobre todos nós, seus filhos. O conhecimento profundo que Deus tem de cada um, permite que Ele perdoe facilmente porque Ele compreende nossas fraquezas, erros e limitações. Assim como a gente consegue perdoar melhor alguém quando entende o motivo por trás das suas ações, Deus, que sabe de tudo sobre nós, está sempre pronto a oferecer sua misericórdia e ajuda sem precisar que nada extra seja feito para ganhar seu amor ou sua atenção. Pergunta 14 Como Deus consegue equilibrar a justiça e a misericórdia nas suas ações para com as criaturas do universo? Deus consegue equilibrar justiça e misericórdia através do seu infinito saber, que permite que Ele sempre escolha a ação mais justa que, ao mesmo tempo, seja compassiva. Ele não fica confuso nem dividido entre ser justo ou misericordioso, porque sua sabedoria perfeita orienta suas escolhas de maneira que Ele sempre atende às necessidades de todas as suas qualidades divinas e da sua natureza eterna. Isso significa que Ele sempre sabe o que é melhor para nós e age de forma a apoiar nosso crescimento e nosso bem, sem jamais comprometer sua retidão ou amor. Pergunta 15 Por que a misericórdia não é considerada uma violação da justiça? A misericórdia não viola a justiça, mas é uma expressão de uma justiça mais elevada que entende e se adapta às limitações e necessidades das criaturas finitas em evolução. Ela é a maneira de Deus ajustar sua justiça perfeita às realidades imperfeitas do universo, garantindo que suas leis sejam aplicadas de maneira que favoreça o crescimento, a recuperação e o bem-estar de todos. Em outras palavras, a misericórdia torna a justiça de Deus mais acessível e compreensível para nós, ajudando-nos a evoluir e a nos aproximar cada vez mais da sua perfeição. Pergunta 16 Como o amor de Deus se manifesta na vida diária das pessoas, independente de seus atos? O amor de Deus se mostra na vida diária das pessoas ao dar a todos bons e maus as bênçãos da vida, como a luz do sol e a chuva para cuidar das necessidades básicas de cada um. Isso significa que Deus não escolhe a quem amar baseado no que a gente faz, mas sim oferece seu amor e suas dádivas a todos, igualmente, ajudando e cuidando de cada um sem olhar nossas ações. Pergunta 17 Por que é incorreto pensar que precisamos fazer algo especial para ganhar o amor de Deus? É errado pensar que temos que fazer algo especial para ganhar o amor de Deus, porque Ele já ama a cada um de nós naturalmente e incondicionalmente. A gente não precisa fazer sacrifícios ou ter alguém pedindo em nosso nome para que Deus nos ame. Ele já nos ama e está sempre pronto a nos ajudar e nos perdoar, querendo que todos conheçam a verdade e sejam salvos, sem desejar que ninguém se perca. Pergunta 18 Pergunta de número 18 Como a presença do ajustador do pensamento, Espírito de Deus, dentro de nós demonstra o amor divino? A presença do ajustador do pensamento dentro de nós é uma grande prova do amor divino, porque Ele próprio enviou um fragmento dEle para morar dentro da gente. Esse Espírito trabalha ao nosso lado para nos ajudar a crescer e alcançar nossos objetivos espirituais, nos guiando passo a passo até que um dia possamos estar na presença de Deus no paraíso. Isso mostra como Deus não só nos ama de longe, mas faz parte da nossa vida, nos apoiando e nos guiando em toda a jornada. Pergunta 19 Como a experiência religiosa pessoal revela a bondade de Deus de uma maneira única, comparada à percepção da sua beleza e verdade? Na experiência religiosa pessoal, a gente encontra a bondade de Deus de uma forma que toca diretamente nosso coração e nossa alma, diferente de como apenas entendemos sua beleza e verdade com a nossa mente. É na religião pessoal que a gente sente de verdade a confiança e o cuidado que Deus tem por nós, transformando nossa fé numa conexão bem íntima com Ele. A gente passa a ver Deus não só como alguém grande e poderoso, mas como um pai que é realmente bom e que sempre quer o melhor para a gente. Alguém em quem a gente pode confiar e se apoiar sempre. Pergunta número 20 Por que a relação entre Deus e o homem na religião revelada é considerada moral e espiritual? Na religião revelada, a relação entre Deus e o homem é vista como moral e espiritual porque ela vai além das regras e normas éticas para tocar no coração e na alma das pessoas. Jesus, por exemplo, elevando o conceito de Deus para um nível mais pessoal e íntimo, mostrou que Deus é como um pai que ama seus filhos de maneira afetuosa e pessoal. Isso muda tudo porque a gente começa a entender que Deus se importa conosco de um jeito bem profundo e quer ter um relacionamento verdadeiro conosco, não baseado só em obedecer regras, mas em amor, respeito e compaixão mútuos. Pergunta 21 Como a natureza de Deus combina sua justiça com sua misericórdia sem criar contradições na sua personalidade? Deus, como um pai afetuoso, consegue combinar sua justiça com sua misericórdia de um jeito que não cria contradição na sua personalidade. Ele não é uma pessoa dividida entre ser justo e misericordioso. Ao contrário, ele é um ser completo e unificado que consegue ver além dos nossos erros e nos oferece uma chance de mudança e crescimento. A justiça de Deus não é fria ou distante. Ela vem junto com um amor que entende e se importa. Isso mostra que Deus sabe exatamente como equilibrar a necessidade de manter a ordem e o bem, com o desejo de nos ver felizes e realizados. Ele quer que a gente aprenda e evolua, mas sempre com seu apoio e carinho guiando nosso caminho. Pergunta 22 Como a verdade divina se diferencia das concepções humanas de verdade nas diferentes partes do universo? A verdade divina é uniforme e universal, significando que ela não muda e é a mesma em toda parte para todos. Por outro lado, as nossas ideias sobre verdade podem variar bastante dependendo de onde estamos e de nossas experiências pessoais. Enquanto nosso entendimento pode ser limitado pelo que a gente conhece ou já viu, a verdade de Deus é completa e abrange tudo. Isso quer dizer que, mesmo que a gente entenda as coisas de maneira diferente, em lugares diferentes, a verdade de Deus é sempre a mesma, firme e confiável. Pergunta 23 Por que a ciência materialista é considerada uma visão limitada e potencialmente nociva do conhecimento? A ciência materialista, que tenta explicar tudo apenas com base no físico e no concreto, acaba limitando muito nossa compreensão do mundo e da vida. Esse tipo de pensamento ignora as dimensões mais profundas, como as espirituais e moral da nossa existência. Como resultado, ela pode nos levar a uma vida sem sentido, onde tudo que não pode ser medido ou visto não é considerado importante. Além disso, saber apenas um pouco sobre muita coisa, sem entender a verdade completa, pode ser perigoso, porque nós podemos acabar fazendo escolhas ruins sem entender as consequências. E por último, a pergunta número 24. Como a verdade, a beleza e a bondade de Deus podem se tornar unificadas na experiência humana? A verdade, a beleza e a bondade de Deus se tornam unificadas na nossa experiência quando a gente consegue integrar essas qualidades divinas na nossa vida de maneira balanceada e coerente. Isso acontece quando tentamos entender o mundo ao nosso redor, verdade, apreciamos o que é bom e lindo nele, beleza, e agimos com bondade e justiça nas nossas relações. Essa unificação nos ajuda a viver de forma mais completa e satisfatória, conduzindo a uma vida cheia de amor, sabedoria e lealdade. Assim, a gente se torna mais alinhado com a vontade divina e capaz de entender melhor o propósito da nossa existência. A mensagem principal que o Documento 2 nos oferece para melhorar nossa vida nos dias de hoje é sobre a natureza de Deus e suas qualidades infinitas de amor, justiça, misericórdia, sabedoria e poder. Ele destaca que Deus é um Pai universal que amorosamente cuida de todas as suas criaturas e deseja que todos cresçam e alcancem seu máximo potencial. Na prática, isso significa que nós podemos confiar na bondade e na presença constante de Deus em nossas vidas, mesmo nos momentos mais desafiadores. Deus não é um ser distante ou inacessível. Ele está sempre pronto para nos ajudar e fornecer o que precisarmos para nosso crescimento e bem-estar. Essa mensagem nos inspira a desenvolver uma relação mais profunda e pessoal com Deus, buscando entender melhor sua vontade para nossas vidas e vivendo de acordo com seus ensinamentos e princípios. Além disso, nos motiva a praticar o amor, a compreensão e a compaixão em nossas interações diárias com os outros, refletindo assim a bondade divina no mundo ao nosso redor, principalmente ao nosso redor. E se depois de assistir esse vídeo você ainda não entender completamente o que foi dito, não se preocupe. Vá ao nosso outro canal, o Sabedoria Urântia, que lá estou fazendo a série O Livro de Urântia na linguagem de hoje, que é um audiobook onde eu faço uma releitura do livro de Urântia usando uma linguagem gramatical mais próxima do português que aprendemos na escola, sem adulterar a mensagem original do livro de Urântia, ficando assim muito mais fácil de compreender. O link para acessar o canal Sabedoria Urântia está fixado no primeiro comentário. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like, se inscrever e compartilhar ele com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.